1, 2, 3 Lê 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 L Esse é o recado dessa dupla bad boy Eu saí do jacarézinho, eu saí lá de Niterói Romário e Edmundo pedem a paz para a nação Pare com a violência e não arrume confusão Caimundo, sou tetracampeão Sou Romário, bad boy, sou artilheiro do Mengão Sou Edmundo, bad boy de Niterói Desapresta lá no Basque, no Palmeiras, sou herói Jogo bola porque gosto, jogo bola por amor Meu amigo Edmundo, eu vou ter teu profetor Romário, meu amigo, sou Edmundo Animal Posso aprender contigo, tu é o mestre ideal Fazer gols, é a nossa diversão E o ponte preferido, que os que viajandão Onde encontro a rapaziada Tem muito futebol e o pagode é da pesada Lê, 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 ô Lê, 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 lê Com bad boy no seu time Já pode comemorar Somos bad boy, isso não tem nada a ver Cante com a gente esse rap Que você vai aprender Lê, 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 ô Lê, 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 lê Com bad boy no seu time Já pode comemorar Somos bad boy, isso não tem nada a ver Cante com a gente esse rap Que você vai aprender E liga minha gente no que agora eu vou falar Esse time sangue bom Pra vocês eu vou cantar Ronaldo meu irmão Pedrão, bugal e ursinho Firo, pato e piloto Raposão e Robertinho Tô conhecido no asfalto e nas favelas Tô na barra da Tiju Que morro de amor por elas Jacarezinho Favela onde eu nasci Vila da Penha Joguei bola e lá cresci Barreira do Vasco Jacarepa, água Figuezinha e pau-ferro Eu também passei por lá Daí do Brasil Fui jogar lá na Holanda Fui rei no PSV E no parça da Espanha Eu também sou bad boy Arrebentei lá no Vasco Desci lá em Niterói Sou campeão pelo Verdão Sou Edmundo Conhecido animal Faço gols em qualquer tanto Cara feia não faz mal Lê, 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 ô Lê, 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 lê Com bad boy no seu time Já pode comemorar Somos bad boys Isso não tem nada a ver Cante com a gente esse rap Que você vai aprender Fala, fez! Lê, 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 ô Lê, 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 lê Com bad boy no seu time Já pode comemorar Ai! Somos bad boys Isso não tem nada a ver Cante com a gente esse rap Que você vai aprender Cantamos esse rap Pra toda rapaziada Futebol com violência Isso não nos leva a nada Barra pro baile Não arrume confusão Porque tem muitas gatinhas Te esperando no salão Olha meu amigo Briga é coisa de otário Para quem não me conhece Eu sou o M.T. Romário Essa tal de violência É coisa de outro mundo Se liga no conselho Do M.C.E. de Mundo Ai! Lê, 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 ô Lê, 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 lê Com bad boy no seu time Já pode comemorar Todo mundo Somos bad boys Isso não tem nada a ver Cante com a gente esse rap Que você vai aprender Fala, fez! Lê, 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 ô Lê, 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 lê No seu time Já pode comemorar Somos bad boys Isso não tem nada a ver Cante com a gente esse rap Que você vai aprender